E olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então gente, eu vou fazer o seguinte, olha isso, quem gostou disso, deixe seu like e se inscreva no canal. E quem gostou também dá. É, quem gostou também dá o meu YouTube. Tá bom galera, então, mais a gente vai fazer um vídeo de uma casa gigante de, como é o nome? Dinamite e Dinamite. Então gente, primeiro, a coisa mais importante que todo mundo faz, deixe seu like, se inscreva e peça as notificações para todo mundo ver nossos vídeos. E também gente, compartilhe para todos os amigos e mande aí para compartilhar também. Então vamos começar. Olha aqui porco, porco vai você comer amanhã, viu? Então, coma muito. Hoje, será parte 2 do vídeo do Daniel. Eu vou brilhar, ué. Eu vou brilhar, ué. É. Deixa eu me comentar aqui. Ó, a mesa de like você só, deixa. Não, sai daí, ué. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Apesar não faz. Ah, tá bom. Mas tem que ser hoje. Um milhão. Um milhão. Se você, se você, gente, se sair, fazer a continuação de dominar, tem um like. Ok, cara, isso tá combinado? Ok, agora eu acho que você vai fazer meu vídeo. Com comigo. Com comigo. Agora a gente vai ter um milhão. Ui. Tem que fazer três horas. Tá bem. Tá bem. Gente. Gente. Eu tô acabando aqui. Mas isso é pequenininho. Ó, gente. Tá ficando assim por enquanto. Gente, deixa muito like, senão eu vou morrer aqui na cadeira, dou um sufoco. Vai dar. Não é porca, não? Você está prestes a ver? Gente, deixa o seu like. Não, dois, oito, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E não deram nenhum like. Gente, não dá like pra ele morrer, tá bom? Não, deixa o seu like. Não, que é pra Felipe morrer. Não, eu te ouvir, vai. Porque eu não acredito mais que Felipe. Eu te ouvir. Eu te ouvir. Mas que nem deras. A imagina disso foi a sua última palavra. Gente, inscreva no canal, deixa o seu like. Gente. Gente, nunca conheço o Felipe, porque ele é a burra. Não é não, Felipe? Pouquinho. Pouquinho? Seu amigo, fica a burra. Não. Não. Não, esteja demais. Eu falei burra, eu entendi burra. Ai, tu morreu. Mas cadê? Bá, 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 bá. Agora você mexe. Xiu, meu filho? Tá vendo que aqui tem outro burra? a gente já tentou fazer é por causa que foi de 4 minutos que eu tinha que pausar tem que ler a gente vai deixar a casa pronta e só botar o desafio de pular é gente também vou fazer um desafio de pular assim também eu acho que você vai ter que comprar mais de mil pontos se você não deixar o like vai aparecer na sua casa e outra se você tiver descalço deixa o like se você tiver que coisa viu é o que é só falta aparecer o nome do clico O chão não vai morrer. Não, quem vai morrer é quem diz. Por favor. Gente, se vocês quiserem baixar esse jogo que tá se bloqueando, ele vai botar o nome, tá? Não, não. Não, tem que botar o tipo do Minecraft. Minecraft. Minecraft Beca. Beca. É mesmo? É Beca. É Beca. Beca. É mesmo Beca. Beca. Não, eu não tô aqui não. É Beca. Então, falei. Gente, tá pronta? Nossa. E a razão. Tá quase acabando. Eu sou de ali. Olha, escolhe. Ai, menino, menino. Eu te desafio. Eu tô futuro, não. Eu não tô caminhando. Botar um montão de personagem aí dentro. E estourar um montão de inteligência aí dentro no sobrevivência. Eu duvido. É um desafio, gente. Ele não morre. Ele vai faltando sobrevivência. Ai, Jesus. Gente, se você fizer isso, 100 mil wipes. Colocar o texto que ganha, hein? Deixa 100 mil wipes. Então, gente. Dá-me. Já tá pronto. Então, gente. Agora. Tá na hora de topar. Tô aceita o desafio, Thales. Coloca a portinha. Só se chegar 100 mil wipes. Coloca a portinha, gente. Coloca a portinha, Thales. Não, Thales. Tá ficando deitão aqui. Imagina a portinha. A portinha sobrevivente. Se for de ferro. Se for de ferro. Se for de ferro, não vai toda vez. Eu sei. Gente, a gente só vai mostrar um pouquinho e explodir pra vocês. Porque quando eu explodir tudo, a gente vai mostrar como ficou. Aí vai ficar lá dentro, não sobrevivência. Não, só se chegar 100 mil wipes. Então. Deixa eu chegar 100 mil wipes. Gente, eu tô quase acabando. Cai, gente. Gente, eu tô acabando. É isso, né? É só botar, deixar um pouquinho, um pouquinho e depois a gente botar de novo. Eu não. Aí ele só vê quando tiver tudo escondido. Gente, pera. Eu vou botar aqui de manhã. Cadê? Muito bem, Thales. Munido? Não, não vai ser munido. Ai, meu Deus. Ai. Corre, meu Deus. Eu sabia que eu não ia sobrevivente. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não vai correr, você tem que parar. Ele tá acordando. Você morreu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu morreu. Ai. Ele vai morrer. Gente, deixa 100 mil likes pra levar você no hospital. O bichinho. 100 mil likes pra levar você no hospital. Mano, galera. Gente, 100 mil likes por isso. Ei, ei, ei. Gente. Vocês tenham noção. Que viaja é essa, velho? Sapo? Que viaja é essa, sapo? Tá mesmo. Só faltava aquele meme. Gente, botem agora. Sapo. Hashtag sapo. Hashtag sapo, galera. Só faltava aquele meme. Que viaja é essa, velho? Então, gente. O vídeo vai estar acabando por aqui. Obrigado pelo seu apoio e tchau. Tchau. A gente vai ficar lá dentro. Não sobrevive. Não. Só chegar 100 mil likes. Então. Só chegar 100 mil likes. Gente, eu tô quase acabando. Cai. Gente, eu tô acabando. Não é isso, né? Só botar. Deixar. Um pouco. Um pouquinho. E depois a gente botar de novo. Eu não. Aí ele só vê quando tiver tudo escondido. Gente, pera. Eu vou botar aqui de manhã. Cadê? Deixa eu ver. Munido? Não, não vai ser munido. Amarelo. Ai. Carre, amarelo. Eu sabia que eu não ia sobreviver aqui. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não vai correr. Você tem que falar. Ele tá acordando. Você morreu. Ai, meu amor. Morreu o sininho. Você vai morrer. Gente, deixe 100 mil likes. Pra gente levar você no posto que tá. O bichinho. 100 mil likes pra levar você ali pro hospital. Mano, galera. Gente, 100 mil likes por isso. Ei, ei, ei. Gente. Vocês tenham noção. Que viaja é essa, velho? Sapo? Que viaja é essa, sapo? Tá mesmo. Só faltava aquele meme. Gente, botem agora. Sapo. Hashtag sapo. Hashtag sapo, galera. Só faltava aquele meme. Que viaja é essa, velho? Então, gente, o vídeo vai tá acabando por aqui. Obrigado, pessoal. Tchau. 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 Tchau.